E aí pessoal, final de mais um dia, eu aqui andando com o meu coxinha, é hora de retorno para casa, depois de um trabalho, de dia de trabalho, já sei que o Brasil está fora da Copa, aqueles que depositavam suas forças, esperanças e confiança na seleção acabaram ficando para trás, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, deu errado um processo aqui, peraí Pronto, vamos seguindo, nós estamos depois de um dia de sol, voltou a chuva, só que chuva não é problema, chuva é benção, dá uma refrescada Mas eu estou pensando no seguinte, né? O pessoal que está fazendo o trabalho lá na rodovia agora, na BR-376 depois daquela interdição, já estavam quase terminando e agora vão ter que, provavelmente, dar uma parada por causa da chuva Isso é chato, porque todos nós só temos para que a rodovia seja liberada logo E aqui estou eu, aproveitando, fazendo um testezinho também no suporte da câmara Verificando se o carro continua sem entrar água, que isso é uma coisa muito importante, né? Fazendo uma viagemzinha com o carro, se pegar a chuva ali não pode entrar água E eu saia poucas vezes na chuva e agora começou a chover forte ali, agora está fraquinho, mas estava forte no instante E verificar mais uma vez se ele está em boas condições E em pouco tempo nós faremos aí aquela viagem Enquanto isso, vocês vão conhecendo aqui a cidade de Ponta Grossa Opa, não vou nem passar que eu vou entrar, esse cara aqui, não sei para onde vai E vocês vão conhecendo um pouco da cidade de Ponta Grossa Ai, 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 no mesmo lugar que eu, né? Vamos lá, meio fi, está vindo um carro Quer assistir meu primeiro vídeo hoje, falando sobre uma atualização do carro Viu que estava no início de dia, né? Muito lindo o dia, tranquilo E na verdade até 4 horas da tarde estava um solão, de repente fechou tudo e agora Está chovendo mais ou menos, choveu forte, muito forte no instante E agora a intensidade já diminuiu Muito bem Daqui a pouco eu sou em casa para descansar Pessoal, olha isso aí O comentário de hoje é que aqueles que depositaram suas confianças aí na seleção brasileira Acabaram se dando mal, né? O pessoal acha que vai ter hegemonia para sempre Isso não ocorre Agora, engraçado assim Em termos de comparação O tamanho do Brasil para o tamanho da Croácia E outros países que fazem parte da Copa do Mundo, né? Nós temos muito mais Uma área maior, uma população maior Então, teoricamente, nós conseguiríamos selecionar Temos muito mais opções para selecionar Porque o Brasil é um país aí de Grandeza continental Como o pessoal já diz, né? Bem maior do que qualquer país daquele da Europa Então, as opções de escolha são maiores E nós deveríamos formar seleções boas Já que temos mais opções e temos tradição no negócio Assim, no país todo mundo já nasce com a bola no pé praticamente Os homens jogam bola A grande maioria desde cedo Então, teoricamente, as opções Deveriam ser melhores aí E formar Deveríamos formar seleções imbatíveis Só que tem... Futebol tem inúmeras outras variáveis, né? E tá aí, essa geração com o Neymar E tal, já era A chance de pegar um título Não vai pegar, não Pelo jeito, tudo vai ficar por conta aí Mesmo dos que vieram antes As outras gerações E se tratando aqui desse suporte Eu percebo o seguinte Se eu for pegar Esses trechos que nem esse agora De paralelepípedo Aí, lascou tudo, né? A imagem parece que fica muito tremida Perde muita qualidade Mas se eu tiver no asfalto, até que não Fazer a checa de direito assistindo no computador Mas parece que é isso Tirando essa questão Parece que a imagem com esse suporte aqui Que eu adaptei Ficou boa Dá pra ser considerada Para a utilização na viagem Essa é a ideia O propósito é esse Conseguir utilizar na viagem Pessoal, obrigado por me acompanhar até aqui Encerrando esse vídeo E nos vemos aí nos próximos vídeos Tchau